Galera, eu quero mostrar pra vocês uma das vespas mais, como eu posso dizer assim, qual é a palavra mãe? Perigosa? Qualquer movimento que a gente fizer aqui e elas ouvirem, elas vão atacar. Então eu não sei nem se eu tenho coragem de filmar elas de perto, mas se eu ir com bastante cautela, acho que dá pra vocês verem, vou tentar dar um zoom aqui, olha lá galera, e elas já perceberam a nossa presença aqui, olha só como elas estão, opa, opa, voa mamãe, cuidado lá, eu tô com medo que vocês não tem noção, tô todo arrepiado aqui, de tão medo, ela é conhecida como espantaboy né, ela costuma, a gente acabou de descobrir, eu acho que agora, não foi que ela dá no chão, ela já dava no chão antes assim ou não, isso é só coincidência? E galera, a gente ia passando aqui, colhendo limão, desculpa, e começa assim, elas começam a sair né, como se ignorassem a gente, e aí elas atacam. Vou tentar me aproximar galera, vou tentar, juro por Deus que eu tô com muito medo, porque deve ser muito doloroso, eu nunca levei uma ferroada dessa, mas eu vou tentar o máximo possível, qualquer coisa eu corro aqui e jogo o celular, bom, eu vou ficar em silêncio agora, porque elas conseguem perceber a vibração, né, então eu só vou deixar as imagens aí com vocês. Acaba tá tudo fechando, parece que é né, não sei bem, é que a casa dela é no chão, não se mexa lá mãe. Eu acho que tá bom né galera, vocês já conseguiram visualizar, eu não vou me aproximar, parece, quando eu me aproximo das outras, né, essa, foi, foi, era a mesma que tava lá né, e galera, eu já estou muito nervoso aqui, então vou deixar só essas imagens pra vocês, provavelmente outra ocasião eu vou vir por aqui, e vou tentar, opa, elas estão chegando, então é isso galera, agora olha lá, falou, tô com medo galera, tô com muito medo, porque olha só o movimento que elas fazem, elas já perceberam a nossa presença aqui, e essa tremida que tá dando aí, não é à toa não, é eu mesmo que tô muito nervoso, tá bom, e é isso aí galera.